Música Hoje é dia de indicar bem. Tá pensando em fazer uma tatu? Então o programa de hoje é pra você. A minha indicação é um dos melhores estúdios de tatuagem de São Paulo, que oferece, além da tatuagem, arte e gastronomia. A Selma Felerico vai falar de celebridade e o significado da tatuagem. Além disso, eu bati um papo muito gostoso com a atriz Dani Moreno, e você não pode perder. Vem com a gente, que a gente indica bem. Música Quando a gente fala da personalidade de uma personagem, a gente não pode esquecer que ou um ator, ou um contor, ou um próprio jogador de futebol, ele acaba construindo uma personalidade em cima do sucesso dele, e nunca do fracasso. Então você coloca, ele coloca essa história, e ele passa a acreditar nesse personagem dele. Mais do que as celebridades, os cantores, eu vou tomar como exemplo os próprios jogadores de futebol, que nos últimos anos eu tenho estudado muito e vejo quantas tatuagens que eles têm. É uma representação deles. Quando eles tiram a camisa, eu até imagino que fizeram, porque quando eles tiram a camisa para comemorar um gol, você vê várias imagens nas costas, no tórax dele, nos braços. Então você vai vendo que a pessoa vai construindo uma história, é uma história de sucesso, e ela vai se condecorando, ela vai se ressignificando com uma série de imagens. Percebo muitas vezes, você vê até no próprio campeonato espanhol, ou mesmo os nossos brasileiros, é muito comum eles terem o nome da mãe, madre, no corpo, o nome dos filhos, vai jogar no Japão, põe o nome dos filhos aqui. Mas parece que são assim, as glórias que eles vão tendo. E a mãe, porque é uma das figuras que mais impulsionou a carreira. Como a dos nossos jogadores, no mundo todo, são as pessoas simples, com uma infância difícil, que acabam tendo esta glória. Se você olhar, os próprios roqueiros também, eles vão registrando as histórias dele, é como se fosse uma cartografia da sua vida, eles vão registrando-os no corpo, eles vão ressignificando o seu corpo, com marcas que eles sabem que são marcas para serem definitivas na vida dele. O fracasso ficou de lado. Eu trago essa nova história, e que muitas vezes é uma assinatura do seu próprio sucesso. Eu indico bem o Sol Tattoo, um lugar descolado para você fazer a sua tatuagem. Além do estúdio, aqui tem uma galeria de arte e um café bistrô, um ambiente que inspira a arte, para você se sentir bem nesse momento tão especial. Como é bacana quando a gente encontra alguém para dar uma boa indicação e falar, olha, vai lá, que é bacana. Isso é papo de amigo, né? Um amigo fala para você, vai lá. Então, hoje eu estou aqui para indicar bem um lugar para você fazer uma tatuagem. Paulão, e como é que surgiu a ideia de misturar café, galeria de arte, tatu e piercing? Na verdade, a gente tem um conceito muito forte que relaciona a tatuagem à arte. Então, a ideia foi oferecer para a pessoa que frequenta o Sol Tattoo, uma experiência, não apenas uma tatuagem. Um ambiente intimista, onde ela vai se sentir em casa, e vai poder desfrutar da nossa biblioteca, vai poder pesquisar, vai poder entrar um pouco no mundo da tatuagem, vai poder ver na nossa galeria de arte o artista que vai estar se apresentando. Quer dizer, unir tudo isso junto, e ainda um café bistrô, para a pessoa poder degustar um bom vinho, um bom espumante, comer alguma coisa. Fazer disso uma experiência, não apenas uma tatuagem. Eu acho que a tatuagem é uma exteriorização de um sonho que está dentro de você. E nem sempre é fácil também fazer. Não, não é fácil, mas aqui no Sol Tattoo os profissionais estão preparados para exteriorizar esse sonho de dentro e fazer ele aflorar na sua perna. Que bacana, porque muitas vezes a gente fica inseguro, se deve fazer ou não a tatuagem. E aqui você tem um tempinho para ficar com você mesmo, e tatuar com segurança. E a nossa proposta aqui é fazer toda a pessoa que entra aqui entender um pouco de tatuagem, e nós também entendermos o porquê daquela tatuagem naquela pessoa. Porque cada tatuagem tem uma história muito interessante. Paulão, e a gente também sabe que você tem também a tatuagem estética, né? É, a tatuagem estética e reparadora, na qual eu trabalho em conjunto com alguns médicos cirurgiões de São Paulo, onde a gente faz cicatrizes de abdômen, e principalmente a reconstituição de mamas. Pois o cirurgião, ele reconstitui a mama, mais o mamilo, a auréola, isso só o tatuador que consegue fazer essa pigmentação. Mulheres que perdem totalmente a auréola, ou perdem apenas um pedaço da auréola, do bico, enfim. Eu faço a parte estética, que seria o produto final dessa cirurgia, dessa mamária. Que bacana, e eu quero fazer uma aqui no meu ombro hoje. Então você está no lugar certo, falando com a pessoa certa. E que a gente indica bem. E que a gente indica bem. E que a gente indica bem. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Adorei, Paulão. Muito bom. Paulão, adorei. Lev commission. E eu vou. David. Vem. 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 Eu vou. Vem. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 que fez um super sucesso com um personagem que agradou o Brasil todo, que é a Aisha. Deve ser uma emoção muito grande, né, Dani? Foi. Foi legal poder juntar duas coisas que eu gosto, que é o social e o que eu amo fazer, que é atuar, né? Então, foi bacana porque teve um papel importante pra muita gente que as pessoas acreditavam que fosse lenda, né? Que existia tráfico de pessoas, de crianças. Como é que se vende um bebê? Se vende. Se vende e rende muito, lucra demais. O tráfico humano tá entre os cinco mais rentáveis do planeta. Então, é um assunto muito sério. Foi maravilhoso ter podido falar sobre isso e alertar e abrir os olhos das pessoas. E foi muito bacana porque a Dani se tornou a queridinha, né, no Brasil. Muito gostoso. Parabéns, Dani. Obrigada. Por um tempo, né? Depois que eu aceitei o alemão, eu fui muito querida. Antes disso, o povo queria me tacar com a garrafa na rua. É. Esse é uma outra... é polêmico, né? É, verdade. Mas, Dani, o que que é? E aí é que vem mesmo a pergunta. Com a personagem Aisha, se tornou uma imagem, né? De que a Dani Moreno é... Um pouco Aisha. Um pouco Aisha. O que que é? Como que é? Isso se confunde? Tem um pouco? Sim. Se confunde. E é... foi até um pouco assustador na época do auge da personagem, na época do auge do alemão, porque as pessoas realmente achavam que eu era fresca e que... Que a Dani celebridade. Que eu era milionária e que eu... E as pessoas confundiam um pouco. Isso me assustou um tantinho. E aí eu pude realmente perceber o perigo que é fazer uma vilã, né? Isso é. Porque as pessoas realmente devem atacar... Com certeza. As vilãs na rua. Porque se confunde. Mas aí, aos poucos, eu fui entendendo que esse era o elo de aproximação com as pessoas, que elas gostavam de se aproximar dessa forma, que pra elas era familiar. Afinal de contas, eu tava na casa dela todos os dias com aquela personagem. Sim. Então, era um elo pra elas. E aí, aos poucos, eu fui entendendo e fui tirando um pouco o medo, assim. E lidar com a fama, né? Como é que é sair de casa e olhar pro mundo novo, né? Onde as pessoas te reconhecem, todo mundo quer um pouquinho de Aisha, né? É assustador, sim. Porque num dia, você vai no mercado, vai na pizzaria... E você é jovem, né? Quanta gente fica, vive 70 anos como ator e não tem o mesmo... Pois é. Mas acho que todo mundo se assusta logo de cara. Porque num dia você tá fazendo as suas coisas normalmente, no outro você põe o pé na rua e as pessoas te abordam, né? As pessoas te conhecem, falam com você, se sentem próximas. Querem um pouquinho de você, né? Querem, querem um pouquinho, querem se sentir amigas. Então, assim, é um trabalho um tanto psicológico no início, que você vai trabalhando isso, que você acaba sendo uma figura pública e que as pessoas são suas amigas. Pra elas, você é da família. E aí, aos poucos, você vai entendendo que o susto se reverte em carinho. Que bacana, né? Porque você tem isso, você tem carisma, né? Ah, obrigada. E a gente quer curtir um pouquinho de Dani Moreno, a gente quer Dani Moreno indicando bem as coisas que a Dani gosta de fazer em São Paulo, no Rio. Você pode indicar bem, Dani? Posso. Aqui em São Paulo, eu posso dizer mais porque eu sou daqui, né? Então, você tem um trajeto que eu gosto muito de fazer, que é Augusta Roosevelt. Ali tem o espaço Itaú Unibanco, né? De cinema, que tem uns filmes bem legais, alternativos, que eu gosto muito. Ali nas travessinhas tem bastante restaurante vegetariano, eu sou vegetariana, então pra mim é cinema-restaurante e desço pra Roosevelt pra curtir o teatro. Que delícia! E onde é que a gente encontra, assim, a moçada do teatro pra comer por ali? Um restaurante legal. Ah, restaurante legal, que encontra bastante a moçada do teatro aqui em São Paulo, tem o Planetas, né? Que também é ali perto. E ali na Roosevelt também, se você quiser curtir uma peça bacana, lá tem os Paralapatões, tem os Sátiros, tem uma galera muito boa. E dá pra finalizar a noite tomando uma cerveja com a galera lá nos Paralapatões, você vira a noite tranquilamente ali. Que bacana, né? Olha a Dani indicando aqui o centro de São Paulo, que muita gente tem medo de... É, pois é, é um pouco discriminado, né? Mas é um lugar delicioso, assim. E agora tá reformada, a Praça Roosevelt tá reformada, então tem uma galera jovem lá, andando de skate, de patins, virou um point cultural mesmo. Pessoal, a gente curtiu um pouquinho de Dani Moret, não dá pra ficar mais com ela, mas a gente entrega aqui a nossa flor, um carinho muito especial pra você. Flor de fã. Obrigada, obrigada, viu? Prazer falar com você, falar com vocês, muito obrigada por ter uma vez. E a minha indicação, que é pra você fazer uma tattoo e muito mais. Vem com a gente que a gente indica bem. Olha que bonitinho! Deixou, ficou ótimo, não preciso fazer. Gostei! 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 Legenda por Sônia Ruberti